Música Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, verei, foi verequete, verei Foi verequete, foi lucindo e cupijó Curió do bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, verei, foi verequete, verei Foi verequete, foi lucindo e cupijó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é mimo de marambaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é mimo de marambaia A moça que roda a saia é mimo de marambaia A moça que roda a saia é mimo de marambaia